Boa noite, muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas, muito boa noite, para os que já estão chegando, ocupe o seu lugar, forme a sua posição, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para o nosso momento, para o nosso encontro de reflexão, de respiração, de pausa, para seguirmos com as nossas vidas equilibradas. É uma surpresa eu aqui hoje, não é o meu ciclo, mas a Aline tinha um compromisso e nós combinamos. Ela me pediu esse apoio e eu estou aqui. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Para quem está chegando agora, quem começa a nossa roda por agora, nós trazemos sempre uma reflexão, depois um tempinho de respiração. Basta você estar aqui disposto, com a sua presença, disposto a respirar. É só isso. Então, respirem, tragam a presença. Hoje, eu já trouxe algo parecido para vocês, no meu último ciclo. Olha, Laís chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Laís. É a nossa roda de meditação. Inclusive, hoje, o Tadashi, na página dele, às seis da manhã, celebrou quatro anos de meditação. Isso, alguém aqui está falando. Quatro anos ininterruptos de meditação. É muita coisa. É muita coisa, né? É muito bonito, é muito gratificante para a gente. ter tantas pessoas ainda agora, depois de quatro anos. Aqui, nossa roda é uma roda mais compacta, né? Nós estamos aqui agora com duzentas pessoas. Às vezes, a gente chega em quinhentas. Mas, de manhã, no YouTube, no Insta do Tadashi, chego a cinco mil, seis mil. É muito bonito isso. Ver quantas pessoas tão comprometidas. Tão disciplinadas, tão dispostas. É muito bonito. Muito bacana. Muito obrigada a vocês por essa presença. E eu acho que quem está aqui, de fato, nesse tempo todo conosco, tanto na página do Tadashi, quanto aqui com a gente, com toda certeza tem um nível de consciência hoje diferente, né? Talvez você já possa enxergar a vida de uma forma diferente. Talvez você já não dê tanto importância para coisas desnecessárias, coisas pequenas. E talvez hoje você já valorize pequenas coisas que são importantes. Então, que bom. Que bom que nós podemos viver isso juntos. Que bom que isso aconteceu como tinha que acontecer. Que bom. E aí, eu não quero desviar do meu tema, mas eu não posso deixar de falar isso. Alguém falou que chegou em 50 mil pessoas. Sim, na época, no auge da pandemia, nós chegamos em 50, acho que 56 mil pessoas numa live. Aqui na página do ITK, a gente chegou a 8 mil. A gente mantinha 6 mil, 8 mil. Agora, a pergunta que eu faço e que eu vou linkar com o tema que eu trago hoje para reflexão é por que que na hora da pandemia, na hora que a gente estava ali dentro de casa, não tinham muitas distrações, nós éramos 50 mil pessoas. e agora são 4 mil, 5 mil, 6 mil. O que que mudou? Às vezes, eu fico pensando que é igual aquelas pessoas que têm muita fé e acreditam na hora que o bicho está pegando. Aí, depois, quando as coisas se resolvem e acalmam, pronto, eu já esqueci da minha fé, já esqueci do meu comprometimento, enfim, o que quer que seja. Mas, para quem persistiu, que são vocês, no caso, com certeza tem um tem um olhar diferente para o mundo, né? com certeza tem uma visão diferente hoje. Expandiu um pouco. Que é o que eu quero trazer aqui hoje. Eu falei um pouco de uma forma diferente na outra semana, mas eu vou trazer aqui agora. eu li de uma pessoa prometendo uma vida sem limites. Ah, não sei o que, ah, vem fazer uma vida sem limites. Não existe vida sem limites. Pelo menos eu, para mim, dentro do que eu conheço, do que eu vivo, do que eu acredito, não existe vida sem limites. Limites são importantes. limites são importantes para que a gente que a gente se coloque no nosso lugar, para que a gente possa saber o que fazer e o que não fazer. Sim, limites são importantes. Agora, o que não pode é a gente se colocar limites como como desculpas, como justificativas para eu não fazer o que eu preciso fazer. Então, vida sem limites não existe. Vida sem sofrimento não existe. Vida sem momentos tristes não existe. Também, vida sem alegria não existe. Você tem momentos, momentos tristes e momentos alegres. Não dá para falar assim, não, eu sou o tempo inteiro triste e infeliz. Não dá. Porque teve já. Se não tem hoje, você já teve momentos alegres. Você conhece a alegria. Aliás, você só conhece a tristeza porque você já viveu a alegria e vice-versa. Você só conhece a alegria porque você já viveu a tristeza. Então, existem momentos felizes, existem momentos alegres, existem momentos de coragem, existem momentos de medo. o que nós não podemos é generalizar e tomar uma coisa como verdade absoluta. Então, vida sem limites não, não existe. Vida sem alegria não, não existe. Vida sem tristeza não, não existe. A gente precisa estar presente na vida com realidade. Estarmos presente na vida com maturidade, maturidade de um adulto. Não é mesmo? Essa positividade tóxica que tudo é cor de rosa ou belinda, isso só existe em filme ou pra criança. Pra nós adultos, não. O problema é que algumas pessoas colocam essa positividade tóxica como algo muito bom, benéfico e positivo. E aí, se você não vive essa positividade tóxica, você está fora do contexto e você se sente mal, você se sente ruim, você se sente menos porque você não não está o tempo todo assim e nós não somos assim, nós não temos como ficar assim o tempo inteiro. E nós precisamos aprender a navegar sobre a situação. Senão nós, todas as vezes que a gente tiver um desafio, todas as vezes que a gente estiver passando por um revés na vida, por uma tristeza, por um momento ruim, um momento de dificuldade, a gente vai se sentir péssimo. A gente vai sentir que a gente não está adequado, que a gente é inadequado, que a gente está fora do padrão, que a gente não tem força, que a gente não pode isso, que a gente não consegue. Entende? E não é assim, não é dessa forma. a vida tem seus momentos bons e seus momentos difíceis, seus momentos alegres, seus momentos tristes, seus momentos de dor, seus momentos de alegria, seus momentos de medo, seus momentos de coragem e é perfeito dessa forma. É como é. É assim que é. E é assim que a gente tem que viver. E a gente tem que saber que quando nós estamos num momento ruim, isso vai passar. Acredite, tenha fé, tenha força, isso vai passar. E quando você está num momento bom, isso também vai passar. Então, viva cada momento. Viva cada momento. No Leader Training, a gente tem uma dinâmica lindíssima, lindíssima. Quem aqui já fez, vai saber. Eu não vou dar um spoiler, porque eu sei que muitos aqui ainda vão fazer, se Deus quiser. porque é realmente um passo, uma transformação que eu acho que todos merecem e devem fazer. Mas enfim, nós temos uma vivência lá muito, muito, muito bonita, uma vivência transformadora e que a gente coloca para as pessoas como se elas soubessem qual que vai ser o último dia da vida delas. Então, a gente faz uma pergunta, se você soubesse que esse é o último dia da sua vida, como você viveria? O que você faria? Como você viveria? E às vezes a gente fica muito surpresa como as pessoas fariam coisas tão diferentes, tão diferentes. E às vezes a gente ouve isso. Nossa, eu faria tudo diferente. Nossa, eu abraçaria mais os meus filhos. Nossa, eu me alimentaria melhor. Ah, eu daria, eu leria mais e ficaria com poucas distrações que não me agregam nada. Ah, eu sustentaria melhor a situação do meu casamento. Eu faria lições de escola com meus filhos, eu cuidaria mais da minha saúde física, eu abraçaria mais os meus pais, eu perdoaria mais. A gente ouve muito. Eu perdoaria mais, eu amaria mais e tudo. Aí a pergunta que eu faço é assim, se você sabe tudo isso que você faria diferente, por que você não faz isso agora? por que você teria que esperar saber que hoje seria o último dia da sua vida? Não faz sentido. Poxa vida, se você sabe que isso tudo você poderia fazer diferente, você poderia fazer melhor, seriam coisas que você estaria arrependido, pelo amor de Deus, você já sabe disso agora. pra que que vai esperar morrer pra fazer? Pra que que vai esperar chegar assim um minutinho antes de a luz se apagar pra falar ah, eu devia ter amado mais, ah, eu devia ter cuidado da minha saúde, eu devia ter ligado mais pros meus pais, eu devia ter brincado mais com os meus filhos. Você já sabe disso hoje, concorda? Se você tá falando isso, você já sabe disso hoje. Por que você não faz? Agora imagina se você soubesse que seria o último dia da sua vida. Então sejam muito honestos com vocês, não precisem nem colocar aqui pra ninguém ver. Mas sejam muito honestos com vocês, se você soubesse qual seria o último dia da sua vida. Uma coisa que você faria diferente. Escolhe dentro de você uma coisa que você faria diferente, uma coisa importante que você faria diferente. E aí a hora que você escolhe essa uma coisa que você faria diferente, agora eu te pergunto, se você já sabe que gostaria de fazer diferente, por que não faz? Por que não faz? Aqui ela colocou, gostaria de estar na frente do mar com a minha família. Então pode ser que nesse momento não é possível isso, porque eu moro longe do mar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não tenho dinheiro pra ir mudar agora pra um apartamento diferente pro mar. Ok. Mas você já sabe que era isso que você gostaria? Ah, eu sei, era isso que eu gostaria. Comece a trabalhar hoje, agora, para o que você gostaria. Gente, olha, perdoaria. Então se você já sabe que tá te fazendo mal, eu já fiz live aqui sobre perdão uma atrás da outra. No meu workshop A Força do Seu Lugar, eu trabalho essa questão do perdão o tempo todo. No Leader Training a gente trabalha essa questão do perdão muito fortemente. Agora eu te falo, se você já sabe que é isso, por que não fazer agora? Por que essas coisas que nós não estamos fazendo agora nos aprisionam, nos tiram a nossa luz? então faz agora. Tenha essa oportunidade. Faça agora, porque bem de verdade você não sabe quando vai ser o último dia. E quando chegar este último dia, não queira se estar arrependido. Não queira que ele seja triste, assim, poxa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Não. Que seja o último dia falando assim, ok, eu fiz o meu melhor. Eu não passei a brinquedo aqui. Eu passei fazendo o que eu tinha que fazer. Eu ocupei o meu lugar, o lugar que com tanta honra meu pai e minha mãe me colocaram, Deus permitiu que eu ficasse. Eu fiz um bom trabalho. Não é muito melhor do que eu estar lá cabisbaixa e, poxa, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter feito aquilo. Não desperdice. Não desperdice a chance que você está tendo agora, hoje, neste momento. Combinado? Pois vamos respirar. Isso. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar é a minha frase que eu mais trabalho. Por isso, eu fiz o workshop à força do seu lugar. Então, ocupe o seu lugar. Tome uma respiração bem profunda, solta os seus ombros. Perceba se você não está com o maxilar contraído, porque esse tema é um tema, né, complicado. É muito fácil eu apontar o que o outro precisa mudar, mas eu, eu não. Aí a gente costuma franzir aqui, travar aqui. Então, respira. Solta o ar. Se for possível, feche os seus olhos e vamos respirar. Vamos respirar, porque hoje nós podemos. Hoje nós podemos inspirar todo o ar e soltar todo o ar. Hoje nós estamos aqui. Vamos lá. Amém. 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 profundamente, não desperdice cada chance que você tem de ser quem você nasceu para ser, não desperdice cada chance que você tem de manter o seu coração puro, leve e livre, não desperdice cada chance que você tem de fazer o que precisa ser feito. Viva, hoje você pode, viva, viva a vida que você nasceu para viver, porque hoje você pode. Tome uma respiração bem profunda, integre o que faz sentido, integre o que conectou com você, conectou com o seu coração, integre o que foi útil e bom. Obrigada por mais esse momento, sempre muito bom compartilhar aqui um pouco com vocês e aproveito para lembrar que amanhã e a próxima terça nós não faremos o ITK Comenta, tá bom? Nós saímos, a família inteira sai de viagem amanhã, então na manhã e a próxima terça nós não faremos o ITK Comenta, nós voltamos na primeira semana de abril. Combinado? Gratidão pessoal, muito obrigada, amanhã a Aline continua com vocês e nos vemos. Um beijo, fiquem bem.